It's hard to breathe, but that's all right Como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo de hoje que há 5 jogos que vai ser servido a portuguai Bem já estamos aqui fardados Temos que mudar fardados Já nos podemos desfardar quando Quando estivermos de folga ou alguma coisa assim Aquela Vou abrir aqui uma taxizinha Semana É isso aí Isso aí . 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 Vamos lá. Agora chegamos ao hospital e... Agora chegamos ao hospital e... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora chegamos então. Pois não, vamos estar onde? Diga, diga. Vamos estar onde? Colégio, já coloquei aqui o soro. Ah, já, já. Ok, ok. Estou a ver só aqui. Parece um desvio ainda um bocado grande. Um bocado grande. Estou a ver. Ele está a ver. Ele está a ver. Antunes, já andas a andar nos carros de duas pessoas. Ok, então. Vou aplicar aqui. Anestesia. Eu quero local. Só? Não. Não, é só porque ela é a minha... Não, é só porque ela é a minha... Se eu sou preciso, eu não sei como andar aí... Ah, olha. Estou a ver. Estava a ver. Um grande esforço aí, está a ver. Estou a ver. Não tenho medo de nada, amiga. É nada. Ah, pronto, então. Vamos ver isso, então. Então, Luiz, não andem assim aqui à sala, não amanhecem aqui. Não estão nas devidas circunstâncias e aparece assim uma menina destas. É, calma, calma. Se a menina apareceu, pronto. Se calhar estava a ver se estava com alguém internado. O que ela conhecia, talvez. Bem, eu nem a conheço, já viu. Olha, que sorte a sua, está a ver? Até que já tem visitas, sem você saber. Ah, maravilha. É, pois. Sabe que eu sou um homem muito conhecido. Ah, estou a ver, estou a ver. Bem, então, Luiz, até você diz que é para o local, não é? É, é. Então, você só vai prestamizar a vista. Eu sei, não se preocupa. A gente está a buscar os olhinhos. Algum médico para atender? Eu já meti muitos neste lugar, mas também já estive aqui muitas vezes. Pois, pois. Quando se vai à guerra, não se leva. Estamos aqui a fazer uma operação de plástico aqui para as cirurgiões. Ok. Anestesia aplicada. Ora, vamos lá então. Foi local, certo? Local. Vai ficar aí que a boca de tormenta vai falar assim meio... Eu... 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 Às vezes quando mando assim coisas para a Narina, 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 Narina. Também fica assim todo, todo, todo. Está a perceber? Estou a perceber. Estou a perceber. Fica assim... Estou a babar-se, não é? Estou a perceber. Estou a perceber. Estou, 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 estou... Eu acho que sim. A melhor é. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. É isso. Ah, desce aí. Eu vou me calar. Direito. Ah, pronto. Então vai ser disto que sai calado, não é? Se vai calar, então vamos lá. Se fosse começar a falar, a gente vai ali comandos de sítio geral e pronto. Vou lhe passar aí o martelo. Ora, aí está. Vou começar já aqui a abrir. Ora, ora, ora. Está aberto. O que eu estou a ver é melhor partir e... E reconstruir de novo. Pôs também uma máscara facial. Sim, sim, é isso, é. Bem, eu não sei se o senhor vai sentir aqui alguma coisa, mas vamos ver isso, já. Vamos ver. Qualquer coisa. Entrando no anidato. Escuta. Qual dou o respiro? Moradas. Existe alguma situação? Existe alguma... Eu não estou sentindo o nariz, é normal. É normal, é. Não se tem um senhor para ser atendido ou que supostamente tem um acidente e... Não responde. Não fale. É aqui no hospital certo, camarada. No primeiro não. Vamos lá ver isto. Vamos ver. Vamos pegar aqui no aspirador. Ora. Ai, a caceteu. Agora estou a dar aqui uma martelada a desenhar aqui nisto. Aqui. Olha. Oh catapomba! Shhh! Sinto alguma coisa? Agora eu perito a dar a marteladas desta vez. É, sou sou. Está a ver, olha. Deve que estar a sorte é lá que eu não sinto. Agora estou aqui a endireitar aqui para fazer a reconstrução. Foi. Feito. A ver. Caraças. Próximo. O dedo aqui com o osso. Não. Está vago salto. Tenha cuidado. É, não é? Esperei que eu seguro aqui. Vamos aplicar-se a andar aqui já. Mas o meu nariz vai ficar igual. Sim. Ah, isso é para ver. Até pode ficar maior. Está a ver. Pode ficar bem torto, mas... Agora fica maior, pá. Que por favor, uma martelada, né? Ah, só não. A pessoa da prima, ele espeta-me um só. Vim direito a logo. Pois, pois. Estou a ver bem. Deixa-te lá a ver aqui. Ainda está torto. Ainda está torto? Acho que sem cuidado. É, pá. Estás para lá. Estão. 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 Se lhe der uma martelada aqui desse lado. Sim, sim. É melhor. Deixa-te lá a ver. Eu vou aí ver as patas. Olha aqui, olha aqui. Está a ver aqui esta... Olha aqui uma ongulação. Sim, sim, sim. Por acaso aqui deste lado eu não estava a ver. Melhor é que você viu. É melhor. Vamos lá ver isso. Então... Veja lá, veja lá. Pumba! Ora está. Penta-se. Pela velocidade foi forte. Foi, foi. Isto. O osso-me é assim com... Foi ao sítio. Deixa-te lá a ver. Agora sim. Ora está. Então deixa-te lá a ver só aqui. Tenho a dizer que você literalmente está com a cara em obras. Está, está. Praticamente está. Olha essa arma de engraçadinha. Ora, vamos lá ver agora. Estou aqui agora. Agora a... Oh Chloe, isto agora vai ficar perfeito. Agora sim. Agora... Agora se for aí com uma agulhazinha se for aí pode-se começar já a cozer. É, vou cozer deste lado. Vou cozer deste lado. Depois... Vamos cozer deste lado. Agora para o senhor se mexer aí, né? Está a sentir o nariz, não? Está a sentir o nariz, não? Eu, pois. Já ainda não. Ainda não? É bom sinal. Não. Nem sei se estou a respirar pelo nariz. É capaz de estar a respirar pela boca pelo nariz. Pois. Ainda não. Então vamos lá cozer. Agora. Finalizar aqui deste lado o ponto. Aí está. Ora está pronto. Vou lhe passar aí a agulha. Olha aí. Olha aí. Olha, está muito legal. Ora, está lá para abrir agora. Colhe deste lado. Ora, ora, ora. Ora, está. Ora, está também. Vou já aplicar aqui uma morfinazita na Bahia, que é para... Se assim é melhor, é o melhor caso das marteladas da Bahia. Duas doses. Não, não. Tem que ter só uma, porque temos aqui o nosso cavalo disto, está a ver? Isto é nosso cavalo mesmo. Tem certeza? Aguenta? Do INEM, estava aqui comigo, que é o... acho que é o 0-4, se não me engano. Vou-te vir aqui assim, porque é o primeiro andar que já falamos. Estou a buscar uma mascarazinha facial, está a ver? Olhe, 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 olhe. Os agentes já estão aí, eu vou ter que ir à esquadra. É melhor ir à esquadra, porque eles ainda não responderam. Oh, preguiçosa. Os senhores agentes? Sim, os bófias, senhor agente de bófia. Não, senhor agente de bófia, estou a ver, estou a ver. Ora bem. Então a mascarazinha facial, está a ver? É melhor. Vou tirar aqui o cateter, está bem? Com certeza. Eu já me posso levantar, não? Não, não, tem, calma, está com pressa. Estou o que eu quero a andar, eu quero a andar. Agora vou-lhe pôr aqui a mascarazinha. Agora vou-lhe pôr aqui a mascarazinha, não se mexa agora. Agora vou-lhe prender lá aqui atrás. Isto você não pode tirar nunca, está a ver? Você vai tomar banho, você está bem com isto. Isto é de material inquebrável, está a ver? É resistente à água. É resistente a tudo. Praticamente. Depois tenho de passar cá para tirar os pontos. Pois, pois. Depois tens de entrar. Tem a calma que a mascar facial é só no nariz. Eu estou a respirar para o nariz. Está a respirar para o nariz? Está a respirar para o nariz? Pois. É melhor agora respirar até pela boca. Está a ver que é para não fazer tanto esforço nas minhas nasais. Você está a tua louca. Está a tua louca. Até por isso vou-lhe pôr aqui uns tustos pelo nariz. Eu vou-lhe dar uma cirurgia para fazer aqui uma cirurgia de choques e eletromagnéticos. Eu posso tentar andar? Só um bocadinho. Só um bocadinho. Posso tentar andar um bocadinho? Deixa só... Acabar aqui o... Está quase aqui. Acabar. Já lá vamos fazer isto aqui os dois. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Um. Dois. Três. Olha então. Como é que se sente? Sente-se tonto? Meio bananado? Cuidado. Aquelas duas doses. Meu deus. Deu? Não deu? Olhe. Olhe. Estou a ver. Estou branco de nada. Branco? Branco só a t-shirt. Está a chuva? É melhor internar aqui o cidadão. O senhor Ricardo é melhor ser internado aqui. Estou a ver. 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 É melhor ser internado aqui. É. Não, não. Isto é só. Aos ao ser agente. Ah, é só. É lá. Aos ao ser agente. Eu já. Epa. Isto foi as doses que vocês me passaram. Que isto. Ah, certeza. Vocês meteram-me aqui todos malucos. São Paulo. Vocês meteram-me aqui todos malucos. E eu agora até acho que estou a gostar do Benfica. Mas, por amor de Deus. Oh, primo. Dá-me lá um só que eu não gosto de passar. Ai, ai, ai. Não faço isso. Não faço isso. Isso. Não faço isso. Olha. Não faço isso. Não faço isso. Não faço isso. Não faço isso. Então, senhor. Diga-me lá. Vem aqui. Vem aqui. Acompanhe aqui o colega que ele vai lhe fazer os últimos testes. O macaco. É, pá. É preciso aqui. Temos aqui uma situação um bocadinho complicada. Um bocadinho complicada. Temos aqui. Temos vértebras, pronto. Fraturadas. Fraturadas. Sim, senhora. O que é que se passa? Vértebras fraturadas. Não diga coluna inteira. Coluna inteira? É, pá. O caso está... Onde não fala. Nada. Nada. Nadinha, mesmo. E já está entubado. Nem ui. Nem ui diz. Das dores. Ou deu-lhe uma mofilhazinha que era para alhear as dores. Aquela voz. Eu acho que ainda não apliquei. Quer dizer, eu não apliquei ainda nada. Mas... Do que eu percebi os parâmetros de oxigênio, está tudo ok. Está tudo ok. Sim, senhora. Então, vamos lá ver isso então. Eu consegui a seguir aplicar aí um filtro também para as dores cirúrgicas. Ok, ok. Sim, sim. Vamos fazer uma cirurgiazinha aí. Vamos aqui, senhor. Vamos ver como é que o senhor está aí. Mesmo pelo quanto foi. Como é que você não está transmitido. E se está um bocado grave. Vamos lá ver se o senhor vai voltar a dar. Eu vou lhe mandar um vídeo. Deixa-me só puxar aqui a curtida. É, sim, sim. Feche, feche, feche. É melhor se não. Já vai acabar. Tirada aqui para o próximo tablet. Ok. E nem usar o M2. E nem usar o M2. E nem usar o M4. Oh, cara. Pronto. Já mandei para os dois. Podem ver para esta. Tá bom. Confirma o que eu estou a dizer. Eu vou ver aqui. Vou ver o do camarada. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Olha aqui. Ui. Oitado. Oitado. Rapaz. É normal que o homem não fale. Pois. É só vai voltar a andar. Se estivesse a ficar tetraplégico. Nem é paraplegico. Tetraplégico. Onde é que foi parar a segunda costela? Ui. A segunda costela. Está aqui. No pulmão. Ali ao pé. Ui. Acho que foi o pé dentro mesmo. Vão lá ver se não espetou se foi no pulmão. Se calhar se espetou no pulmão. Se calhar vamos fazer um transplantezinho também no pulmão. Para o teu ver. Hum. Acho que é aqui o direito. Pelo menos. É isso nem? É. É. Tem direito. Acho que já tinha um comum direito. Deixa-me só aqui ver aqui. Sim. Confirmo. Confirmo. Se for preciso. A ver se há essa possibilidade de se resolver. Um pulmão. É. A melhor chamar é outro. A cirurgia vai ser demorada. Pois pois. Isto vai ser um bocadinho demorado. Vai. Seguir e transferir de lá para baixo. Para o isolamento. Ou para os cuidados intensivos. Mas eu penso que vai ser melhor. Trouxe lá para baixo. Camarada. Disse que ia colocar uma maca. Deixa-me só aqui ver uma coisa. Olha camarada. Sabe como é que vai ser mais fácil? Deixa-me ver só aqui. Gente. Fazem. A incisão aqui. Olha aqui. Nesta zona. Está a ver aqui. Está a ver. Aqui. Desloca a abertura. E a costela para o sítio. Está a ver? Estou a ver. Estou a ver. Depois. Vou fazer aqui uma pequena chamada. Conta ao pulmão. Vai ser mais complicado. Ok. Vai ser assim. Tocou pulmão. Vamos ter que retirar mesmo. Desviar as costelas todas. Pois estou a ver. Estou a ver. Faça a substituição. Ok. Pois é isso mesmo. Estamos a ver isso. Temos que desviar aí umas quantas temos. As costelas. Até secreta era melhor para a gente já ver aí da operação. Ver do pulmão em si mesmo. Ver para logo quando a gente começar a desviar as costelas. As costelas. Começar logo a inserir o pulmão e ver logo das vetoras. Está a ver? Exatamente. É preciso colocar o pulmão. Depois temos que andar a desviar tudo. Está a ver? Ou então desviar até por baixo o fígado. Está a ver? Às vezes o estômago e essas coisas. É assim. Um bocado assim mais. Mais complicado. E até pode ficar alguma coisa fora de sítio. Está a ver? O estômago ao contrário. Está a ver? Pois pois. Não convém. Não convém. Fica com o estômago ao contrário. É que não convém mesmo. Bom. Vou ligando aqui as máquinas. Ok. Sim, sim. Senhora. Então vou buscar ali a salinha. O sangue e o soro. Está a ver? É isso. O sangue e o soro. É melhor acompanhar aí a senhora. Para não estar aqui. Tronta a cirurgia. Na sala de espera. Um catéterzinho. Um catéterzinho. A senhora também. Estão me ouvindo? Agora. Vou ligar aqui os tubos. Sim, sim, sim. Ah. Ah. Já tinha. Já tinha. Ok, ok, ok. É só ligar aqui os tubos. É. Para dar aqui a desagem. Olha. Estão me ouvindo? 3 litros de sangue. E um de soro. Ora está. Muito bem, senhora. Ah. Estou a ver. Estou a ver. Estou a ver. Estou a ver. Está de choque. Vês lá. Deve estar. Deve estar. Deve estar assim traumatizado. Ora, pronto então. Então vamos ver aqui a senhora que é para tirar já a camisa. Aqui. O colete e a camisa. Exatamente. Olha. Vamos apertar os botões. Ele vai tudo aqui. Vai ser. Tira lá aí uma alcinha. Aqui. Ora está. Tira deste lado. Ajuda para levantar. Ora está. Lá para baixo. Para o bloco. Ah. Veja depois. Vamos ver. A ver se é melhor. O que lá em baixo está a ver. Há aquela coisinha. Exato. Está a perceber. Se calhar a gente levanta e depois mete uns cuidados intensivos para recuperação. É mais fácil. Pois é. É mais fácil que a gente irmos para lá. É melhor. É melhor. O pulmão. O pulmão. Sim, 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 sim. Veja. Ajuda a roupa. Ok, ok. Quer dizer. O arquivo não. A sala de autopsia para buscar os pulmões. É isso, é isso. Prontos. Aquilo agora parece um armazém. Não sei porquê. Pois pois. Estão a ver. Estão a ver. Não sei porquê que o... Os médicos legistas agora estão fazendo uma sala de autopsias numa... Oh, muito boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vai ter que aguardar ali na sala de espera também, minha senhora. Mas está tudo bem? Vai ser uma compressão complicada e de muitas horas. Sim, exatamente. Sim senhora. Temos um transporte pulmão. Tem uma costela enfiada dentro do pulmão. Pronto. Também é que o senhor também já tem aqui já... O ventilador já próprio já aqui já quase já pronto já para ser usado. Pronto. Já para auxiliar já na... Na respiração quando a gente começar aí a... Tirar... O pulmão do poroto. Pronto. Também vamos ter que ter aqui umas vetoras que... E há o risco de ele ficar tetraplégico até mesmo paraplégico. Vamos ver como é corre a operação. Pois. Vamos ver. O estado da coluna aqui do senhor está um bocadinho... Em estado... Crítico mesmo. Um estado um bocadinho crítico. Está um bocadinho crítico. Vamos fazer tudo para recuperar, mas... Não é uma situação muito fácil. Exato. É que se calhar vai ter que cairão os valentes meses de recuperação pela frente. É lá. Refugiar as autoridades. Posso lhe dar um beijo em despedida então? Sim, sim, sim. Faça favor. Está à vontade. Eu vou lá só buscar os pulmões. Ok, sim, sim. Obrigado, obrigado. Obrigado. Ok, obrigado. Começou a calçar aqui as luvas? Ah, sim, sim. Depois que isto vamos calçar aqui outra. Daqui a gaveta, a ver se há alguma aqui já disponível. Agora, cá estão lá. Estamos a andar fugindo à polícia. Não percebi também. Pois. Ah, que carasso. Só falta a desacabar a ambulância. Pois. A senhora pode aguardar aqui na sala de espera? Aqui ao lado. Sim, sim, sim. Está bem? Obrigado. Agora dar a fugir à polícia. Não dá a faltar a coitado aqui. Está bem, está acedo. Está bem. O que é que agora está a aguardar? Bem. Espera bem. Vamos lá, então. Quero a policar a gente. Mas anda a fugir à polícia também, assim? Transmite-a de novo. Ah, estava aqui a falar que era com a senhora de pintos. Não sei o que é que ela andava a fugir à polícia. Não sei. Fugir à polícia? Oh... Pera, a decisão está complicada. Eu gostava de estar a correr mesmo bem. Não. Pode ser a brincar. Ela às vezes é muito brincalhão, camarada Pedro. Ah... Anestesia geral aplicada? Ora aplicada, sim, senhor. Se calhar vamos colocar aqui mais um bocadinho de oxigênio. Ora está, sim, senhora. A lombar, porque senão... Depois, quando é retirado o pulmão... O oxigênio fica só 50%. Depois fica só com o pulmão, está a ver. E o tipo de sonho do paciente, qual é? Ora... Eu não sei se o doutor faz o exame disso. Deixa lá ver. Eu vou já aqui ver. Aqui... Para ver se eu tenho aqui o registro. Espera lá. Vou aqui consultar a fichinha dele. Começar o registro disso. Agora... Agora acho que é... A... A... B... R mais. Ok. Vou buscar aqui duas bolsas. Agora duas bolsas, sim, senhora. Aça isso, então. Vou colocar aqui duas bolsas. Eu gosto de ouvir música. Vou lusear aqui. E... Onde é que se encontram-lhes? Os camaradas vão fazer surgir? No mesmo local. No mesmo local. Ok, recebido. Vou buscar aqui o alargador das costelas. O que era, senhoria? Então... Quem deram? Até aqui dê-me as músicas estranhas. Camaradão Turanhas, tenho... Tenho... Tenho o rádio preso. Tire lá o dedo da tecla. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tirem a camisa da slagarista. Ora... Olha... Está lá o lagarista. Ora... 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 Vámos lá ver aqui... Estamos aqui a ver... Epa... Está a ver esta costela aqui? Esta é que está aqui. Está fora do sítio. É aquela que está lá do pulmão, não é? Do pulmão. Não é essa? É, mas isso mais vale... Vamos colocar aqui a mala em cima da... Sim, sim, sim. É melhor, é melhor como está ali porque está ali. Mete ali, camarada. Mete ali no frio. Senão isso aqui um bocado... Ah, pois aquece e depois olha. Nem bomba. É pulmão que fica para almoço. Deixa-me ver se eu tenho aqui um... para estudantes. Este hospital não é sequer refugiador de órgãos. Pois, pois. Este hospital já é muito velhinho. Estamos à espera aí das obras, mas pronto. Não sei se calhar prendi aí a costela e depois metemos isso ao sítio. Porque agora vamos alargar aqui. Pois, pois. Estou a ver. Estou a ver. Estou a ver aqui. Uma cordazinha aqui. Espera lá. Estou a ver aqui. Mete um bocado de linha. Isso mesmo. Vou aqui ver. Uma meninazinha. Prender aqui. Ora, aí está. Pronto. Ela daqui parece que já não faz. Não prenda com tanta força. Ah não? Ah pronto. Já está a desviar aqui a costela aqui atrás do homem. É lá. Aqui ainda fica certo. Tem um valor aí. Estou pelo mãozinho. Vamos lá tirar este. Eu vou buscar aqui. Sim, sim. Está ali no frio. Está ali meu conselhador. Aqui, aqui. Onde é que eu estou a ir? Venha aqui. Conselhador. Vou abrir aqui. Vou tirar a mão. Vamos tirar aí. Sim. Daí o pulmãozinho. Estou já aqui a tratar deste. Está a ver aqui já. A desviar estes. Está a ver. Olha aqui o pulmão. Vou abrir aqui a caixa. Estou quase a tirar este. Estou só a ver aqui as veias e as artérias que é para não tirar este aqui do sítio e a parte aqui do coração que está a ver também. O camarada este pelo mão está um bocado negro. Qual? O que é? O que o camarada trouxe deve ser um formador. Olhe, 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 olhe. Olha para isto. Está tudo com isto. Se calhar depois temos que ficar o cuidado para dar uma limpeza. Deixa-me ver se o camarada tem aqui. Eu estou a lhe passar isto. Veja-se. Foi só um. É que é assim. Não se pode tirar este. O que é que se passou? O camarada, aumenti a quantidade de oxigênio, visto que os senhores têm só um pulmão, pronto. Vou colocar aqui para os 70%. Ah sim, sim, aumenta, aumenta. É melhor. Ritmo cardíaco normal, por isso. Ao menos isto. Pois pois. Ao menos isto. É melhor. Agora, diga este. Vou levar este lá. Onde é que ele está? É que ela se envolve logo dois. Uma vez. É. É. Acho que já não há reparação a fazer, pelo menos. Ah, bom dia. É isso, Manuel. Vamos ver o quadro aqui do senhor, a ver se está evoluindo favorávelmente. Estabilizado, pelo menos. Está estabilizado aqui do senhor. Dê-me dois, quatro pulmões pretos. Ok. Ah, está lá. Ah, vai verificar? Ah, ok. Camarado. Então dê-me agora. Ah, rico. Com problemas. Então, tido tido. O nível de oxigênio no sangue está a diminuir drasticamente. Epa, está complicado, está complicado. Ok. Temos que pressionar aqui. Só doutor, não pode pressionar aí um bocadinho porque os níveis de oxigênio ali do senhor está a diminuir, está a ver. Tem que chamar a administração interna da cidade que deram uns pulmões todos pretos. Pois, 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 porque isto da última vez que eu acho que foi requisitado, está a ver. Até que foi o senhor aí que não está a expor também de pulmão veio em excelentes condições. Vou até me adivinhar como é que isto vai levar assim, não é? Ó, quando há assim muitos pulmões de boa qualidade, há assim limpinhos, está a ver. E depois dá-lhe... É, o homem é um homem esperto. Pois, estou a ver, estou a ver. Ele sabe que o que eu pago bem a ele, ele deve ser aproveitado do que eu paguei bem a ele para andar e arranjar coisas fora de qualidade. Pois, estou a ver, estou a ver. A dona Maria vem aí, já deve ter chegado, não? Deixa-me lá ver. Vou lá que consigo. Vem, veja lá, veja lá isso. Acontece que eu estou aqui a ver. O que eu estou a perder oxigênio. Ah, já vem o pulmão novo? Afirmativo. É porque o senhor está a continuar a perder oxigênio no corpo. Está a perder o oxigênio. Está a perder o oxigênio? Estes parecem novos. Está, está, está. Ah, este sim. Este está bem. Olha, claro. Espetacular. Espetacular. Deve cá que vou colocar aqui. Colocar. Este está bem. Ah, este não fornece. Ora, vou lá ver este. Ora. Ora, ora, ora. Depois, vou chegar aqui. Ora. De enganar o novo diretor do hospital. Pois, pois, estou a ver, estou a ver. Estou a ver que isto... Eu ainda percebo que o camarada Zane pagava mal a ele. Paga menos mal o que ele dá para fora de qualidade. Pois, estou a ver, estou a ver. Agora, não pode ser assim. Agora, se calhar é melhor dar aí um pontinho. A ser assim para aqui em cima. Esperar lá, olha, a dar aqui dos brancos. Isto se fixar aqui. Isto não é de encaixe, está a ver. Ora, vou passar aqui também a artéria. Como é que funciona? Aqui a decoração. Ah, sim, sim, está tudo... Já subiu o nível de oxigênio no sangue. Está a ver, não é só que o nível de oxigênio no sangue mais baixo. Mas os ritmos... O comando deve ter sido preparado pela costela. Sim, sim, foi, foi. Ora, então. Ora, a costela então. Vamos meter aí a costela ao sítio. Sim, sim. Vamos andar por aqui a costela ao sítio. Vamos andar por aqui a costela ao sítio. Vamos andar por aqui a costela ao sítio. Agora, estava lá então. Ora, lá vai a costela agora. Agora, está aqui a cordazinha. É a parte mais difícil. Ui. Estou a ver agora. Estou a desmontar tudo, não é? Ora, aí está. Está um bocado complicado. Agora, vamos ver as vetoras aqui do senhor. Vamos ver como é que isto está. Está, camarada? Está, está. Estas agora aqui tudo para montar. Falta aqui as vetoras aqui do senhor atrás. Está a ver aqui? Estas vetoras aqui? Já que foi esta chamada, por acaso. Pode esconhecer. Olha. Oi. 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 Vamos aqui cozer aqui à frente. Vamos aqui cozer então. Depois também temos que ver as vetoras aqui do senhor. Também um dos casos. Isto são uns 15 pontos. No mínimo. Pelo menos uns 15 pontinhos. Camarada, está aí? Sim, sim, te digo. Agora vamos lá ver então. Estou a conseguir ouvi-lo, o senhor a falar. Não sei como a vir agora? Agora, agora sim. Pronto, vamos colocar o colete. Para imobilizar aqui. Sim, sim, sim. Veja-me só daqui a lado. Vou levantar aqui, senhora. Vamos lá ver. Agora vamos lá. Agora. Vão-te aqui só um bocadilho. Força. Agora está. Agora deste lado. Agora deste lado agora. Feito. Agora está. Já está. Pronto. Sabe o que mais camarada? Digo, diga. Está perfeito. Aquele problema da... Das vetras frescas e vou resolver. Não. E a paralisia, acho que não vai ser quase nenhuma. Uma sessãozinha ou duas. Fizioterapia. Sim, sim. Estamos fazendo aqui. Uma pilha de terapiazinha aqui. E está novo. Vamos recuperar. Ora, visto que nosso senhor tem que ter oxigênio. Visto que ainda põe muito oxigênio no sangue. Se calhar é melhor colocar nos medos intensivos. Sim, sim. É melhor. Vamos transferir. Ah, sim, sim. Quer tratar disso? Ou quer que eu trate? Se calhar deixámos ali com o doutor. Ah, sim, sim. Vai com o doutor. Vamos lá para baixo então. Vamos ver isso. É isso, é isso. Deve tirar umas férias. Só doutor. Doutor Pedro. Pode daqui chegar só a chover. Sim, sim, sim. Vou voltar. Agora, agora. Só tipo a operação. Já está. Pronto. Corrou bem. Pronto. Corrou bem. Agora, o que estamos a sugerir. É ver se passamos o senhor para os cuidados intensivos. Que é para ser uma melhor monitorização do senhor. Até se faltar esta camara. Com os aparelhos e tudo ligados. Está a ver. Exatamente. Para colocar outra. Para mostrar para os cuidados intensivos. Sim, sim. Isso mesmo. As vetrebras. Já está tudo em dia? Sim, sim. Está tudo em dia. Também precisamos daquela costela no sítio. E conforme fizemos essa costela no sítio. Todas as outras vetoras parece que foram ao lugar. Está a ver? Parece que aquela costela e aquela vetora ficam. Depois. Por isso é que se relatava. É. Por isso é que afetava todas as outras. Já consegui falar e fazer tudo de novo. Depois também vai ter que fazer aí uma fisioterapiazinha. Um agachamento. Os andar. Isso tudo. A ver como é que ela se sente. Se sente doloros a fazer isso tudo. Se não sente. Se não tem que poder ir dar aqui um longo tempo. Um longo tempo. E devido atravir. Para dizer também. Comarada. Vamos fazer uma boa para baixo então? Sim, sim. Da transferência para os cuidados intensivos. Eu tenho que ir descansar um bocadinho. Que estou a dou a cirurgia seguida. Pois pois. Exatamente. Eu vou descantar à vontade. Até lá abaixo. Um cafézinho. Um cafézinho. Um cafézinho. Alguma coisa que se complique que o senhor avise-nos. É. Ok. Aviso aqui pela rádio. Ok. Ok. Até já então. Vou tirar aqui o cartão do senhor do bolso. Sim, sim, sim. Sim, sim. Transmita-se. Tenho aqui uma situação pós-traumática para ser avaliada, reavaliada. Ok, ok. Venha ele então. Estão aqui com dois médicos já disponíveis. Prontinhos. Que é para fazer um diagnóstico aqui ao senhor. Ok. Estou a ir para o hospital. Agora pronto. Agora aí vai. Quanto a gente tem que ter em descanso. Quanto a gente não apanha. Já. Quem é que vai avaliar o senhor Figueiras? O senhor Figueiras? Somos os dois. Somos nós. É uma situação de psiquiatria. Seguir. Ok. É uma hora disso. O senhor, a contar assim um bocado rápido a história. O senhor supostamente tem uma quinta. Está mais habituado ao campo e não sei o quê. Tem estado lá em cima. Hoje veio à cidade. Viu os espanhóis a atropelar. Foi quase tentativa também de um assalto. Está um bocadinho de sensação. Camarados, o que se passa aqui? Qual a situação que nós temos? Um senhor que teve uma situação traumática. Sim, sim. Tem uma tensão arterial um bocado alta e um pulso também. Camarados. Estão ouviram? Sim, sim, sim. Já vamos, já vamos. Vou passar os colegas. Está bem então. Olha, tudo que é uma tensão. Oh camarada. Está passando as melhores? Onde é que se encontra o senhor? Está bem. Está a passar aqui o serviço aos colegas. Não. É três doores. Só como a pessoa. Isto... Ah. Ah, temos aqui uma chamadinha, está a ver. Mas é, mas isto está um pouco de uma coisa. O que o senhor tem, primeiro? Acho que, pelo que eu sei, é melhor fazer e... Epa, como é que eu ia explicar, ainda há pouco tive um, como é que eu ia explicar, não é um acidente de trabalho, tenho o coração a bater a meu, o seu enfermeiro do NEM teve uma medida de atenção que estava a bater fora do comum, porque estava eu parado no motel, com dois clientes normais, comuns, entretanto vem a JNR, mete o seu veículo com pirulamos ligados à frente do veículo desses tais clientes, meus clientes dos táxis, e depois os indivíduos sentem-se assim um pouco nervosos e entram num carro, num táxi e apontam-me uma arma, estava eu a telefone com uma senhora, Entretanto, fiquei sem saber o que é que podia fazer, tinha o tom de balão nas mãos, sentia-me a apontar-me uma arma, sentia-me bastante nervoso, Ok, e o coração começou a bater bastante, com muito forte, muito forte, muito forte, e sentia-me um pouco nervoso mesmo, e quase que desmaiava por ali, os universitários em vez de gritar comigo, a dizer, para arrancar com o táxi, e a polícia apontaram mais a eles, e o sujeito a levar uma bala, saio do táxi, meto-me nos joelhos, com as mãos na cabeça, depois começo a tirar o teio, levanto-me e corro, vou para o outro lado, meto-me na segurança e sento-me na beira da estrada, Não foi atingido? Não, não, por sorte não foi atingido, quase que ia sendo atingido, quase que ia sendo atingido, Vou ligar, se tem-me à beira da beira do passeio... Dá-lhe-me licença, camarada? Sim, sim, à vontade, à vontade, pode ligar aí o horrocentro para ver como é que está aqui os primos do coração. Enquanto isso, vou-lhe fazer aqui um eletrocardiograma, está bem? Exatamente. Mas vá falando connosco, vá falando connosco, mantenha a calma, agora aqui está seguro, está bem? Sim, sim, eu estava lá, bebi um cházinho até, chá preto, tinha para aqui um chá e aproveitei para me acalmar um bocadito, Isto nunca me, praticamente, já me aconteceu há muito tempo, antes de haver uma lei que proibisse os assaltos aos taxistas. Pois? Era uma danilha do cara, ou seja, estava sempre nervoso, estava sempre no trabalho de táxi, então, era qualquer vez sempre assaltado, ou qualquer vez assim, sempre apontado uma arma e eu sentia-me nervoso, não é? Até que depois, num momento, o presidente, tempo por bem, colocar aqui a lei, tem sido mais calo. E, entretanto, estava eu na minha quinta, já desde quinta-feira, estive lá na quinta e aproveitei hoje, pensei, vou lá à cidade, lá para baixo e vou para os táxis. É, pá, assim que entrei nos táxis foi o terror. Estou hoje, duas vezes que acidente quase ia ter um acidente, porque uma pessoa meteu-se à frente, sem pisca, sem nada, meteu-se à alta velocidade à minha frente, quase que ia bater no meu táxi, e depois foi ao pé dos mecânicos, o indivíduo, em contramão, quase que ia me batendo, se não fosse, por sorte, se não fosse instinto, virar o volante para o lado esquerdo, não. Camarada, está alguém a se segurar para essa chamada? Era essa chamada. Eram esses dois clientes, os tais, por lá, pedidos. Camarada, não vai essa chamada, que essa chamada tem completa, tá bem? E depois, lá no hotel, acontece o que acontece. Foi o indivíduo que me apontaram lá, dos dois, teres a poludinha. Às vezes, eu sei a minha quinta, e hoje, pô, não. Sim, eu vou acabar essa chamada e depois informo-se que talvez seja melhor. Como já disse aqui, é lá agora, é um bocado de chato, não posso falar ninguém depois. O senhor se chama? Sim, mas fica aqui, as chamadas não são atendidas, quando estão incompletas, por exemplo, estou mal, como eles fizeram agora. Normalmente, obrigatoriamente, é recusado, tá bem? Que agora, não sei se vocês viram, mas eu destinei uma mensagem nova lá no anúncio, a dizer que tinha que ter nome, nome, idade e descrição, que é o assunto, tá bem? O ritmo cardíaco é muito acelerado. Ok, ok, camaradas? Não faz sentido nenhum, tá aqui, mas só a dizer, estou muito, não é preciso do INEM, não explica nada. Dar aqui um copinho d'água. Estas situações, enviam essa mensagem de anúncio para o chat, aqui para o chat, estão a perceber? Vai sentir um bocado de senolência, mas é perfeitamente normal. Você tem alguém que o consiga acompanhar, se for necessário, quando for necessário sair do hospital? Tenho, tenho que assistir, tenho que assistir. Quer ligar para eles, enquanto o comprometido não faz efeito? Sim, posso, posso, sim, senhora. Camaradas, cheguem aqui, por favor. Ah, sim, sim, sim. Olá, ok, senhora. Acho que, é sim, foi um... Um choque traumático ainda bastante duro. O electrocardiograma não parece ter nada de mais. A pressão cardíaca é talvez tão alta, mas, pronto, o comprimido vai estabilizar. Talvez, ou aconselhamos o senhor a vir cá, marcar a consulta para o médico, daqui a uns tempos, para vermos como é que está a situação. Ou sim, um acompanhamento psicológico. Exatamente. Um acompanhamento psicológico, sim, sim. Sim, é melhor. Até podemos fazer agora algumas perguntinhas a ver como é que é que se agora se sente. Sim, normalmente vamos ter que chamar uma chamada falsa, provavelmente um psicólogo. Sim, 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 psicólogo até um acolhado. Agora, então como é que sente? Já se sente assim mais calmo, tranquilo, até tranquilo demais, não, assim, meio já quase a dormir, por causa do peito compreendido. Estou quase a fechar os olhos do doutor. Estou a ver, estou a ver. Estou a sentir um pouco mais calmo. Estou a sentir um pouco mais calmo. Hora de horror, não? Ah, mas hoje tu és assim um pouco horrorosa. Estou a horror e pánico, né. Ah, dá demais isto. Pois é. E tem que se... Pronto não. Você tem que... Dar-se... Sinto-me um pouco cansado. Pois, isso é da hora. Toda esta adrenalina, é forte também. Pois, pois, e do medicamento, toda esta adrenalina, também deixam-me cansado. Antidepressivos também, dá um bocadinho de sono. Depois vou-lhe passar ali uns medicamentos, que vai-lhe fazer bem, com o stress, está bem? Pronto, então, depois o que a gente também aconselha aqui, a equipa médica, aconselho aqui o senhor a marcar aqui uma consulta, pelo menos duas vezes por semana, aqui no psicólogo do hospital, para ver o que está a falar, para ver como está a sentir-se, se está a reparar bem psicologicamente deste trauma que você passou. Tudo isto pode causar na própria pessoa, está a ver? Na própria pessoa pode causar danos a nível psicológico muito, muito forte, está a ver? É que, no seu caso, com você, se calhar já na primeira vez, para não acreditar assim com estes casos, não é? Vai, aderirmo-se ao senhor. Comarados, vão ouvir-me? Sim, sim. Sim, sim, diga-lhe. Vamos falar agora sobre uma coisa. Ok, ok. Coloque só o medidor de batimentos cardíacos, só para... Parece-se ao senhor assim, em repouso, a ver como é que está. A senhora está em repouso, deixa-la ver aqui. A hora que coloque sim por aqui. Não, não senhor. A hora de batimentos está... 65. 65. Peraliperidona. Acho que é peraliperidona, se não me engano assim. Mais ou menos assim. Esse medicamento, quando se está estressado, a calma, só... É, correto para a família da respiridona, não sei se a pular é um medicamento. Foi um derivado disso que lhe dei? Agora. Foi um derivado, para não ser tão forte. Peraliperidona de 2.000, não? É, para não ser tão forte, se não. Agora... Esta é 3.000, por causa que também é um medicamento que tem... É muito, é muito, é muito. É muito, é muito, é muito. É muito, é muito. É muito, é muito. Calmante. Mas, uma coisa, eu não vou lhe passar um... Não convém passar uma refisidona aqui a este senhor, por causa que... Eu acho que é melhor... É a refisidona quando dá muito stress, a pessoa... A pessoa fica, dá-lhe muito apetite. Vai apreciar agora, quando a pessoa se estressa, vai começar a ficar com muita fome. Pô, acho que isso é que não convém. Eu acho que deixava agora nas mãos do psicólogo. Nós aqui, acho que já não conseguimos fazer nada. Pronto, chama-me drogas chamadas, é assim que tem. Estão a ver aí, essa mensagem que apareceu aí? Sim, 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 sim. Essas mensagens que eu quero que vocês coloquem. Ok, ok. Isso será. 10 chamadas incompletas. Entretanto, se calhar, é melhor ir ver se o senhor chamou alguém. Que está lá fora, ou assim. Também sei se ele chamou alguém. Vamos tentar acordá-lo. Vamos fazer. Como bem não acordá-lo. Pois pode andar ainda não. Pois pode andar ainda não. Pois pode. Senão aqui não se assusta, se calhar. Vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui a ver que ele agora tem 65 batimentos por minuto. Está a ver. Acho que já está a acalmar um bocadinho. Como a mãe está em repouso, está a ver. É. Está tudo ok. Deixa lá para me ver agora. Já passou aqui umas horinhas que o senhor está a dormir. Deixa lá para ver agora aqui os batimentos cardíacos. Espera lá. Hora 60. Hora 60. Já estamos. Já está normalizado. Diz assim que já está bem. Já temos é que ver quando o senhor acordar a ver se não acorda em pânico. Vamos ativar aqui a campainha da cama e o senhor quando acordar chama por nós. Ativamos aqui a campainha. Vamos esperar que ele acorda e depois talvez ligar alguém. É, afirmo que é. Pode fazer a ver se é assim. Bom dia, senhor Figueira. Bom dia, senhor Figueira. Boa tarde. Me contou. Figueira está no hospital. Oh, novamente aqui no hospital? Não, não. Não saiu de casa. Não saiu de entrada aqui e não saiu mais feio daqui. Como é que se sente? Ah, já me sinto bem. Sinto um pouco melhor. Ok. Eu acho que não cheguei a ligar para... O chefe, vou mandar lá no chat da aplicação que a gente usa. Não deu tempo. Aquela mensagem, está bem? Se quiser ligar para o aluno, que agora é normal que tem algumas tonturas ou assim. É para toda a gente ficar ciente que não há... Estou a telefonar agora. Consegue-me chegar ao telemóvel aí na... Na mozinha, senhor Figueira. Posso aqui na mozinha? Sim, sim. Espera aí então que eu vou agarrar aqui o telemóvel. Olha aqui o seu telemóvel. Aqui está ele. Fica todo torto. Se consegue! Não é... Não é saltar, não é saltar. Não pode saltar. Exatamente. Tem um botão na cama, tem um botão na cama aí que é para ter. É estar, eu fico assim para aí, bote-se. Oh, Sra. Bárbara. Oh, bicho. Acabei de acordar aqui no hospital. Tive aqui o coração humilde por causa do... Eu ainda há pouco lembro-me, estava a telefone consigo. Tive que desligar porque estava a ser apontado por uma arma com os clientes do táxi que estavam lá no hotel e estava lá à GMR. E aí entraram-me pelo táxi, apontar uma arma, dizer para arrancar, para arrancar, para arrancar e estava a telefone consigo. Só me lembro de ter saído do táxi, saído do táxi e tive uma chamada consigo, meti-me de joelhos, tinha armas apontadas, tinha armas apontadas para mim, armas apontadas para as polícias, armas apontadas para os livritos. É assim, a polícia foi lá, a polícia foi lá à GMR e os clientes estavam assim com um bocadinho suspeitos daquilo. Entraram-me pelo táxi e disseram-me para arrancar e com a arma apontada, né? Eu fiquei com aquilo, fiquei com o coração humilde e hoje tive que colaborar com eles. A necessidade era que você viesse cá buscar primeiro aqui ao hospital se conseguisse. Ok, então depois a gente fala melhor depois, quando você devia-me cá buscar então. Muito obrigado, então, Zora Barba, até já. Pronto, já lá já veio, Zora Barba. Sim senhora, muito bem. Estava o telefone com ela, não é muito exato o que aconteceu aquilo. Oh pá, que isto é que é preciso azar, né? É verdade. Vamos ver aqui o senhor Figueiras a levantar-se. Ah sim, 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 vamos lá então, a ver se sente tonturas, nocentes. É, exatamente. Vamos ver aqui. Vamos lá. Um, dois, três. Opa. Como é que se sente? Normal, senhor doutor, sinto-me novamente normal neste caso. Normal. Bem, sinto-me mais. Não sei se é andado... É que foi o único que pode ser, mas eu foi... Mulher Grosso. É? Era uma dose um bocadinho, não era o máximo, mas era um bocadinho forte. Eu aceitava mesmo... Dizem que era morfina. Não, não, não. Ali o camarada, camarada diga aí o nome aí do medicamento. É, o medicamento é respirido ou não? Respirei. Dona. Medicamento é anti-depressiva. Fica atento aí para aí uns passinhos, para ver se isso... Pois, para ver se a tua... Se a sua atenção está boa. Deixa aqui ver. Opa. Um bocadinho assim, um bocadinho... Coi-se. Já temos um carro para o Rosa aqui à porta. É. Ao andar assim um bocadinho... Ok, eu vou lá a entrada. Já vai então. Venha aqui então. Já vai. Venha aqui, como é que sente-me lá naquela cama. Eu apoio aqui. Eu já recebi aqui a chamada da senhora que ela já veio aqui pescando. Já está no hospital. Ah, sim, sim, sim. Ela está na entrada já. Bom, se calhar a gente acompanha-o até lá. Nada, não está na parte de cima ou na parte de baixo. Estão-me com a senhora também já... Pode ser? Já está um bocadinho forte. É preciso de alguma medicação? Alguma receita? Médico? É sim. Nós aqui só aconselhamos a marcar. Pronto, já está a consulta com o psicólogo. Duas vezes por semana. E daqui a um mês, mais ou menos, vir ao médico de família e fazer um... Novamente os exames de rotina. Para ver se... A próxima dia que eu posso vir cá. Até que o... Está um bocadinho. Sou psicólogo. Olha, deixa lá ver. Olha, deixa lá ver aqui. Na agenda aqui. Olha, como é que está aí a situação do indivíduo? Está tudo ok? Ele já pode ir ou não? Espera lá que eu vou ver aqui. Aqui que eu tenho aqui um conhecimento aqui de um... De um colega. Está a ver? Que é aqui... Psicólogo e isso tudo. Eu vou ver só aqui a agenda deles. Espera lá. Olha, eu acho que tem aqui uma vaga aqui. Aqui é dois dias. Está a ver? Aqui é dois dias. Já está toda livre. Está a ver? Pelo menos assim. A partir das seis. Está a ver? Vejo lá isso. É quando... Quando eu posso passar ali pela zona ali da... Da Secretaria. E marcar para este. Só doutor. Está a ver? Sim senhora. É só doutor. Espera lá. Tenho aqui o nome. Tem até... Só doutor Andrade. Está a ver? Doutor Andrade. Deixa aqui apontar. Sim, sim. Agora aponta aí. Camaradas. Estão aí na... Estou aqui? Discuto. Estás vivo a quando? Daqui a dois dias. Está a ver? Daqui a dois dias. Sim, sim. Isso mesmo. Hora quarta-feira? Isso mesmo. Está a ver. Ok. Sim senhora. Até a que horas mais ou menos? A partir das seis. A partir das seis e... É que ele também faz as cinco consultas até às dez da noite. Está a ver? Dez, onze, setembro também. Da sua... Da sua... Da agenda que ele tenha. Está a ver assim. Se são muitos pacientes. Se não é. Tem ali a sua boleia. Está a porta. Está bem? Por isso que você vê ali e manda-me depois ali na secretaria. Também é a sua outra. O horário e tudo que eu venho mesmo para ele. Sim, sim. Depois tenho que ficar para a saratão para marcar. Se calhar até... Não sei se... Depois eu... Depois eu venho cá a falar primeiro com ele para ver se... Sim, é melhor. É melhor. Se consigo falar alguma coisa depois em questão nisso. Ok, ok. É como... Pronto. Lá está. Eu praticamente não tenho horário, não é? Isto também depende das minhas probabilidades. Porque eu também gosto de estar na quinta. Claro, claro. De vez em quando. Passo lá bastante tempo. Outras vezes venho cá a acidente. Lá está. Não tenho praticamente horário, por assim dizer, para alguma coisa assim. Por isso é que é complicado saber se depois... Estás com uma determinada hora ou é isso assim. Outro médico está a ver. Mas se você ver que está disponível ali bem cá a cidade, passa aqui no hospital. Se houver uma consulta... Uma vaga para a consulta, você aproveita o seu vaga. Pois, aproveita logo. Sim, senhora. Da melhor maneira. É preciso fazer alguma coisa ali depois na secretaria, não? É tudo. Está tudo tratadinho. E o processo já está em andamento. Está pronto. Depois quando for para fazerem essa consulta... É só chegar ali à secretaria, a marca e... É só ver a hora e o dia, pronto. Exatamente. E se convém, pronto. No dia da consulta, é só chegar ali também ali à secretaria... Confirmar a consulta, pronto. E confirmar a presença também. Já cá está. É só aguardar nessa linha de espera e depois será chamado. Ok. Sim, senhor. Ora então, muito obrigado, Sousa, a todos. Ora, de nada então. As melhores, senhor filho. As suas melhores, vá. E continuam-se no meu serviço, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Tenho cá calminho agora. Vamos calminho agora. Tem braços. Eu vou... Eu se calmer vou... Vou descansar. Depois... Vou até casa, está a ver. Fechar aqui... Moturno, está a ver. E dois. É isso. É isso. Na segunda parte está lá em baixo. Depois é que eu por acaso vim apanhar. Eu também estou aqui há pouco tempo. Vou descansar um bocadinho. Pois. Eu também estou aqui. Eu também estou aqui. Continuação. Também é. Continuação. Bom descanso. Obrigado. Igualmente. Agora que vocês estão. Força. Doutor Pedro, tem que tentar ir? Sim. Ok. Ok. Então se pudesse dar. Leiazinha. Lá para o motel. É ver que sim. Precisa. Eu estou aqui na parte de baixo. Aqui no estacionamento de perto de baixo. E não é necessário que o Caloo informa-se indisponível. Está receito. Até amanhã a todos. Até amanhã. Até amanhã. Então. Não sei se havia mais alguém assim não. Mas penso que não. Está. 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 Muito. Muito obrigado. Pela voleia. E pronto. E então até amanhã. Pronto. Amanhã a mais. Exato. Agora que acontecesse. Então. Tenha. Uma boa noite. Também. E continuação. Obrigado. Agora com certeza. Temo de boa noite camarada. Agora. Agora boa noite. Obrigado camarada. Agora com certeza. Bem pessoal. Estamos em casa. Vamos ter um dia preenchido. Cheio de trabalho. Bem pessoal. Se gostaste do vídeo. Deixa aí o teu like. Se inscreve. Bem pessoal. Fiquem bem. Até a próxima. Fui.